O prefeito de Cuiabá não pode ser candidato na eleição desse ano, mas já decidiu que vai entrar na campanha. O partido dele, o MDB, dificilmente terá candidato. E por essa razão, Emmanuel Pinheiro avisou que vai defender a gestão. Ele anda bem irritado com as acusações que estão sendo feitas por aqueles que vão disputar a prefeitura da capital e anunciou que irá retomar as lives semanais na internet. O nível da campanha promete bastante. O fogo cruzado e a troca de farpas já é grande entre os concorrentes e vai aumentar ainda mais com esse novo protagonista. Os três principais pré-candidatos que querem distância do prefeito receberam dele o carimbo de mentirosos. A primeira contra-ofensiva foi em relação ao deputado Lúdio Cabral, do PT, que acusou um rombo de 2 bilhões de reais no caixa da prefeitura. Emanuel rebateu, dizendo que é uma loucura, uma sacanagem e que o petista, além de ser despreparado, é o rei das fake news. Mas tem também uma outra contabilidade que tem sido contestada pelo prefeito. Ele nega o número recorde de 20 operações policiais na administração dele. E aí acusou os outros dois pré-candidatos, Eduardo Botelho e Abílio Brunini, de patrocinarem uma mentira atrás da outra. Mas, olha só, defender a atual administração será um grande desafio, porque não vai ser fácil explicar o eterno caos na saúde, fora as denúncias de corrupção. O prefeito terá ainda que enfrentar um outro desafeto na campanha. O governador Mauro Mendes, que já se referiu a ele como malandro de carteirinha. Na prática, ao anunciar que irá voltar com as lives nas redes sociais, Emanuel pretende ser uma espécie, assim, de comentarista do programa eleitoral. Por incrível que pareça, tem um aspecto positivo nisso tudo. Como o tiroteio deve ser grande, o eleitor terá a chance de ficar sabendo, pelo menos, um pouquinho do que todos eles fazem lá nos bastidores. Longe, bem longe dos olhos da opinião pública. Longe, bem longe dos olhos da opinião pública. Tchau, tchau. Tchau.